A sala de aula de uma escola pública virou posto de saúde. O quadro negro ou a janela viraram suporte para quem precisa tomar soro ou medicação na veia. Os atendimentos médicos aumentaram consideravelmente nos últimos dias. Casos de gripe e covid cresceram nas cidades que se encontram em situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingiram as regiões norte e nordeste de Goiás. Com estradas muitas vezes intransitáveis, o socorro fica difícil. A gente está com uma frente ampla de trabalho aqui na região, também com resgate de pessoas que continuam ilhadas ou isoladas devido a más condições da estrada. Essa semana nós tivemos o apoio do helicóptero, que resgatou algumas pessoas enfermas que precisavam de tratamento ou que passaram mal na região e estavam isoladas, sem condição de chegar até aqui na cidade ou chegar até o atendimento. Foram feitos também alguns transportes de equipe médica para os locais que ainda não estão tendo acesso. Em Cavalcante, onde mais de 3.500 pessoas foram afetadas pelas enchentes, os casos de covid estavam zerados. Agora já são pelo menos quatro e a gripe também tem pego muita gente. O maior problema é que faltam remédios. As principais dificuldades que nós estamos enfrentando é com a questão de medicamentos, porque o que nós tínhamos adquirido não está sendo suficiente, acabou rapidamente. Precisamos de doações, de ajuda mesmo das pessoas. Precisamos de dipirona comprimida, dipirona injetável. Precisamos de vitamina C e vitamina B. Precisamos de dexametasona injetável. Xaropes para gripe, para tosse. A secretária de saúde do município de Cavalcante ainda explica que mesmo aquelas pessoas que têm direito a remédios das farmácias populares têm dificuldade para conseguir a medicação. Para o farmacêutico entregar, isso é entrega mediante a pessoa ou a procuração. Nós não temos as procurações das pessoas. E como elas não estão conseguindo vir aqui na cidade, nós estamos enfrentando essa dificuldade. Então precisamos também de doação de medicamentos de pressão arterial. Em Flores de Goiás, Estado e Prefeitura se uniram para levar comida, remédio e vacina para comunidades rurais que também sofrem com estragos da chuva. Mesmo no improviso, os profissionais da saúde se desdobram para atender a população. Estamos aqui hoje no PA, gameleira, doutora Isabela aqui atendendo, paciente aqui, enfermeira Eliane, alugir, lanterna, tá gente? Técnica Marta aqui, paciente aqui aguardando. Para quem esperava por essa atenção, o trabalho dos profissionais da saúde e de outras secretarias foi bem-vindo. Em um cenário de rio calmo e céu aberto, diferente da paisagem nebulosa dos últimos dias, o prefeito de Flores de Goiás diz que aos poucos as coisas vão se ajeitando, mas que ainda falta muito esforço e dinheiro para que tudo volte ao normal. Nós estamos lutando para conseguir recursos do governo federal, apoio do governo estadual, para que a gente possa estar reconstruindo essas estradas, reconstruindo essas pontes, esses bueiros, para que a gente possa tornar normal o tráfico no nosso município. Ao todo, mais de 13.400 famílias foram afetadas de alguma forma com as inundações. Em 20 dias, o Corpo de Bombeiros já ajudou a distribuir cerca de 2.800 cestas básicas e mais de 3.000 cobertores. Mesmo sem chuva, o trabalho vai continuar. A operação ainda não tem data para acabar. Nós temos dois dias, os últimos dois dias foram de sol, e a gente intensificou a distribuição de cestas básicas devido a um pouco da melhora nas estradas. E a gente continua aqui na missão, e qualquer dificuldade, é só ligar o 193, que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás está à disposição para atender a comunidade.